Então, como você sentiu quando aconteceu? Quando o que aconteceu? O nascimento dele. Tipo, mesmo antes disso. Como você soube, quando soube quem ele era? Ah, eu não sei. Estamos todos cansados. Querem mesmo ouvir tudo isso? Sim. Sim. Ah. Bom. Nada disso foi fácil, eu posso garantir. Não foi na minha cidade natal. Minha mãe não estava lá. Não tínhamos parteira. Eu não sei se estou pronta para dar todos os detalhes. Talvez em outro momento. Mas eu me lembro disso. Quando José o entregou para mim, não foi nada parecido com o que eu esperava. Bom, era como tudo que eu já tinha ouvido falar sobre ter um bebê, mas eu esperava que fosse completamente diferente. eu tive que limpá-lo. Ele estava coberto de... Eu vou ser educada. Ele precisava ser limpo. Ele estava com frio, estava chorando, e ele precisava da minha ajuda. Uma adolescente de Nazaré. Na verdade, isso me fez pensar por um momento. Este é mesmo o Filho de Deus? José depois me disse que, por um momento, ele pensou o mesmo. Mas sabíamos que ele era. Eu não sei o que eu esperava. Mas ele estava chorando e precisava de mim. E eu me perguntei quanto tempo isso duraria. Ele não precisa mais de mim, não desde que o ensinamos a andar e comer. Ele não precisa de mim há muito tempo, eu suponho. E depois que José faleceu, que ele descanse em paz. Ele cresceu ainda mais rápido. E eu gostaria de poder dizer que isso me deixou feliz. É claro, como o judíamo eu posso esperar para ver tudo o que ele fará pelo nosso povo, e estou orgulhosa dele. Mas, como mãe, às vezes eu fico um pouco triste. Então, é bom passar um tempo com todos vocês. Eu posso encontrar maneiras de ajudar. Nós aceitamos.